Você ouve agora Palavra do Coração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Deus, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Acolho você com muita alegria nesta quarta-feira, 16 de outubro. É o dia em que vamos implorar a intercessão dos santos para que sejamos pessoas obedientes a Deus. O mês de outubro é o mês da santidade para nós aqui da comunidade Coração Fiel. É o mês missionário e não existe missão bem-sucedida sem santidade bem-vivida. Hoje, 16 de outubro, a igreja recorda uma santa muito especial para nós, que somos devotos do coração de Jesus. recordamos Santa Margarida Maria Alacoque. E já que estamos no mês da santidade, o mês missionário que para nós, na comunidade de Coração Fiel, é o mês da santidade, quero partilhar com você um pouco da história desta grande mística do coração de Jesus. Margarida Margarida nasce no dia 22 de julho de 1647, no pequeno povoado de La Técure, na França. Pai de Margarida, Sr. Cláudio, juiz e notário, a sua mãe, Filiberta, juntos, constituem família com cinco filhos. E Margarida é a caçula. O parco da cidade, o padre Antônio Alacoque, que é tio da família, batiza Margarida aos três dias de nascida. Ela diz em sua autobiografia que, desde pequena, lhe concedeu Deus que Jesus Cristo fora o único dono do seu coração. E lhe concedeu outro grande favor, um grande horror ao pecado, de maneira que até a mais pequena falta lhe resultava insuportável. Aqui já aprendemos muito dos santos. Os santos têm horror ao pecado. Não disse que o santo não peca. O santo aprende a fugir do pecado, porque entende o que é o pecado. E isso Tereza testemunha desde a sua infância. Ela diz que, ainda menina, um dia na elevação da Santa Hóstia, na hora da missa, fez a Deus a promessa de manter-se sempre pura e casta. Fez o voto de castidade. Aprendeu a rezar o rosário, recitava com muito ardor cada dia, e a Virgem Santíssima lhe correspondeu, livrando Margarida de muitos perigos. E um estímulo para quem está com dificuldade de rezar o rosário. Ao rezar o rosário, Nossa Senhora cumpre as suas promessas. E aqui, na história de Margarida, vemos essa promessa cumprida, porque ela foi alvo de muitos livramentos pela intercessão de Nossa Senhora. Margarida é levada ao Colégio das Clarissas e, aos nove anos, faz a primeira Eucaristia. E, desde este dia, Deus concedeu ao coração de Margarida horror aos prazeres mundanos. Embora jovem e experiente, muitas vezes olhava para essas frivolidades, apego às coisas materiais, os impulsos da concupiscência, olhava tudo isso como muito amargo e desagradável, e encontrava grande gosto pela oração. Ficou doente, ficou paralisada por muitos anos, mas, no final, se consagrou à Nossa Senhora e se ofereceu divulgar a devoção de Nossa Senhora. e, como sinal de aceitação, a Virgem Maria conseguiu de Jesus que Margarida fosse curada. Muito jovem, Margarida fica órfã de pai, então a mãe e duas irmãs vieram à casa, pegaram tudo e cuidaram da família de uma forma muito dura. Todos estavam trancados em casa, sem permissão, e as mulheres, as mandonas da casa faziam sofrer aquelas crianças e não permitiam que Margarida sequer saísse para ir à igreja. Ela se retirava no fundo da casa, rezava e chorava. Em meio de tantas penas, Nosso Senhor aparece e diz à Margarida que queria que ela imitasse o melhor possível na vida de sofrimento aquilo que Jesus viveu neste mundo. O que mais fazia Margarida sofrer era ver como tratavam a sua mãe, mas insistia que oferecessem tudo isso por amor a Deus. Uma vez, a mãe de Margarida adoeceu tão gravemente que o médico disse que aquela enfermidade não tinha cura. Margarida foi, então, participar da Santa Missa pedindo pela saúde da sua mãe e, quando voltou, encontrou a mãe já em processo de cura admirável, inexplicável. Margarida era atraída pelo Sacrário, por Jesus sacramentado na Hóstia Santa. Quando ia à igreja, colocava-se o mais próximo possível do altar, de um grande amor pela Santa Eucaristia. Aos 18 anos, por desejo dos seus familiares, começou a frequentar festas sociais com os jovens. Mas tudo isso provocava grande tristeza ao coração de Margarida. Ela queria se dedicar à oração, à solidão. O demônio trazia a tentação de que, se ela fosse religiosa, não seria capaz de perseverar, que ia trazer vergonha para a família. Então, rezou a Nossa Senhora e a Virgem Santíssima afastou essa tentação terrível. E Maria, a Virgem Santíssima, convenceu Margarida de que seria protegida por ela. E assim foi. Margarida entra para o convento e é na sua vida de consagração ao convento que Jesus lhe aparece outras vezes. durante 18 meses o coração de Jesus foi aparecendo à Santa Margarida. Pediu-lhe várias coisas, pediu que se celebrasse a festa do Sagrado Coração, revelou várias promessas. Muito do que nós hoje sabemos da devoção ao Sacratíssimo Coração de Jesus, devemos à Santa Margarida, que escutou dos lábios de Jesus esta frase. Eis aqui o coração que tanto amou as pessoas e em troca recebe ingratidão e esquecimento. Você deve procurar me desagravar. O desagravo ao coração de Jesus é um dos pilares da devoção ao Sacratíssimo Coração do Senhor. Ela dizia que nosso Senhor ao aparecer lhe pediu não faça nada sem a permissão das superioras. O demônio não tem poder contra as pessoas obedientes. Margarida adoeceu gravemente. A superiora falou eu vou acreditar que essas aparições são verdadeiras se o coração de Jesus te curar. E ela pediu ao coração de Jesus a cura e ficou sadia. Desde esse dia a superiora acreditou que na vida nosso Senhor aparecia a Margarida. Ela teve muita ajuda do seu confessor seu amigo diretor espiritual padre Cláudio que depois se tornaria santo São Cláudio de La Colombière que foi o atalho para que muita coisa chegasse ao Santo Padre o Papa. Exatamente por causa disso a devoção ao coração de Jesus se expandiu a partir do convento onde Margarida vivia a cidade de Parlemonial na França para todo mundo chegando até nós aqui na comunidade Coração Fiel quero rezar por você depois de ouvir tantos detalhes fortes da vida desta Santa Margarida Maria Lacoque para que nós também sejamos visitados pelo coração de Jesus querido Deus e Pai obrigado porque na sua infinita misericórdia e providência nos destes o exemplo de Santa Margarida Maria Lacoque e pela intercessão desta grande mística do coração de Jesus pedimos envia sobre nós Senhor Deus o Espírito Santo de amor para que também nós ardamos de amor pelo coração de Jesus sejamos capazes de desagravar lhe as ofensas de honrar suas promessas e de viver cada dia buscando a santidade com horror ao pecado e muita sede de oração assim como aconteceu na vida de Santa Margarida dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação peço-te ajuda para pô-los em prática minha mãe imaculada São José meu pai e senhor e o anjo da guarda intercedei por mim pela intercessão de Santa Margarida Maria Alacoque desça sobre você a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Você ouviu Palavra do Coração